Senhor Deus Eu sou o teu manancial Que corre sem cessar Fonte de vida Sol que ilumina Vai onde eu te enviar Fala como eu te mandar Não tenhas medo Eu sou contigo Castigarei o meu povo Por causa dos seus pecados Abandonaram-me E ofereceram sacrifícios A outros deuses Senhor Jesus Toda gente dessa terra Se levantará contra ti Mas não prevalecerão Porque eu sou contigo Como um muro de bronze Uma cidade murada Pelejarão contra ti Mas não prevalecerão Eu sou o teu manancial Que corre sem cessar Fonte de vida Sol que ilumina Vai onde eu te enviar Fala como eu te mandar Não tenhas medo Eu sou contigo Castigarei o meu povo Por causa dos seus pecados Por causa dos seus pecados Se levantaram Se levantará contra ti Mas não prevalecerão Porque eu sou contigo Toda gente dessa terra Se levantará contra ti Se levantará contra ti Mas não prevalecerão Mas não prevalecerão Mas não prevalecerão Eu sou o teu manancial Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus